Teremos atualização de ano novo? Eu vou explicar, mas antes, bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho, hein? Combinado? Assim como no ano passado, não tivemos uma atualização de ano novo, mas sim, vieram coisas novas bem legais. Veio um outfit de ano novo bem bonito e alguns móveis interessantes, como esses que estou mostrando agora. Mas eu tenho uma ótima notícia, a roupa do ano novo e os pets do ano passado vão voltar. Isso mesmo, nesta imagem que alguns inscritos nos enviaram e também o SBJ postou no Instagram, podemos ver que vai aparecer na loja de Natal do PKXD a roupa do ano novo. E olha os pets no ladinho também, eles vão voltar. Diz aí, será que vão custar enfeites de Natal? Ano passado eram por gemas. Vamos ver o que vai acontecer neste ano.